Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora pra mais um vídeo de abertura semanal onde eu renovei os estudos tanto do dólar quanto do índice eu vou passar os pontos pra vocês e depois eu vou falar sobre os ativos e também vamos falar das nossas ações queridas pra onde vai essa semana e pra onde não vai, lógico, numa análise gráfica dentro do possível e tentar seguir o preço, tá? Então antes de começar o vídeo já peço que deixe seu like ative o sininho depois de se inscrever no botão aí abaixo compartilhe, comente o que você vai achar dessa abertura semanal e me siga nas redes sociais, lembrando que terça-feira eu vou fazer uma live à noite por volta das 8 horas, pra gente fazer aquela análise das ações que vocês pedem tô com a lista aqui, e também falar de análise gráfica e bater papo tá? Interagir, acho bem legal Bora pro vídeo? Então bora pro vídeo Olha só galera, anotem os pontos aí pro mini índice, tá? Deixei aqui em 60 minutos, mas os pontos em azul, claro, são 120 minutos e os pontos em azul, em azul não, em amarelo são 15 minutos, tá? Então a gente tem aqui ó, 106, 026 lá no topo e aí descendo no 15 minutos, 105, 707 105, 456 também nos 15 minutos 105, 014, 15 minutos 104, 811 nos 120 minutos 104, 444, 104, 163 nos 15 minutos 103, 990, 103, 497 103 e 100 nos 120 minutos 102, 931 nos 15 minutos 102, 517 nos 120 minutos 102, 314 no 15 102, 106 nos 120 101, 11730, 101, 504 nos 15 minutos 101, 047 nos 120 minutos 10838, 100, 559 nos 15 minutos É... acho que eu falei errado que 101, 047 é 120 minutos, tá galera? 101, 047 nos 120 99940 nos 15 99761 nos 120 99423 nos 15 E aí pra finalizar 98892 e 98474 nos 120 Por que que ficou tão extenso? A gente tem aqui basicamente 8 mil pontos abordados aqui de variação Porque a gente não sabe pra onde vai o preço Então a gente faz a marcação um pouquinho mais... abrangendo um range maior aí de preço variável pra gente poder seguir ele, tá? Lembre-se que esses pontos são pontos de suporte e resistências que podem vir a ser paradas de preço e geralmente são, tá bom? Olhando mais de perto aqui a gente tem uma tendência de baixa que tá sendo cortada, tá? Então vamos dar uma analisada aqui, ó Tá querendo ser cortada Então ela tá querendo pegar uma tendência de alta aqui desde lá do dia 11 de agosto Pode ser que comece uma tendência de alta nova aqui no índice amanhã Amanhã não, né? É, amanhã sim Amanhã é segunda-feira Esse vídeo aqui está sendo gravado no sábado mas eu vou soltá-lo no domingo Então é amanhã para vocês Tá bom? Fora isso se você tirar o zoom do índice ele tá numa tendência de alta Olha só Vou marcar aqui uma LTA que faça algum sentido Ele tá dando uma correção pós quebra de LTA Porém ele pode estar fazendo uma nova LTA mais ou menos nesse sentido aqui Tá? E aí não se assustem com quebras de linhas de tendência de alta num longuíssimo prazo como esse que geralmente é só uma correção pra desenhar uma nova linha de tendência de alta que a gente não está enxergando no momento Olha só Então você tem que brincar com o gráfico pra entender pra onde ele vai Nem sempre a sua leitura vai estar correta você precisa treinar ler vários contextos diferentes Tá bom? E no dólar ficou um pouquinho mais extenso inclusive tem um ponto vermelho que eu deixei marcado justamente pra falar em especial deixa eu abaixar aqui um pouquinho no dólar basicamente eu bordei mil pontos então foi bem mais extenso do que no índice mas o dólar está bem volátil então vamos lá a gente tem aqui 5890,57 no 120 5845,23 no 120 5792,52 no 120 5720,45 no 120 e 5670,37 no 120 aí no 15 a gente tem o 565,502 5634,87 aí a gente tem de volta no 120 5622,23 560,583 aí 560,583 é no 15 5594,19 no 15 5580,64 no 120 5564,69 no 15 5544,88 no 120 558,28 no 15 5595,69 no 120 aí a gente tem vários no 15 aqui ó 5478,44 545,9 28 544,125 5423,73 5414,43 todos no 15 aí eu deixei em vermelho aqui o 539191 do 120 que é uma zona muito importante então marquem aí no gráfico de vocês não esqueçam esse ponto 5391 9,1 novamente 5373,86 no 15 535,469 no 120 533,848 no 15 5319,14 no 120 529504 no 15 5273,20 no 120 525298 no 15 523,514 no 120 os outros eu não preciso falar acho que o dólar não vai chegar lá mas se chegar eu falo nos fechamentos diários em breve aí direto nos dias seguintes fora isso a gente tem uma tendência de alta absurda aqui no dólar você pode até dizer aqui que ela vem aqui de trás faz sentido aqui faz sentido esta linha de tendência também faz sentido que se estica aqui pra frente faz sentido aqui também vai fazer um sentido então tem uma tendência de alta muito forte no dólar e parece que ele está indo renovar topo e se ele for renovar topo de fato ele vai bater mais de 6 reais em breve mas não importa pra onde ele vai o importante é fazer trades e seguir o preço então esses foram os pontos do índice do dólar lembrando aqui eles ficam quebrados porque eu coloco a linha horizontal mas são zonas de preço não leve ao ponto da letra aqui o vírgula 47 vírgula 87 nem aqui nem no índice tá bom então bora lá para nossas ações para dar aquela olhada rápida em todas o Aoi não tem novidade já fiz vídeo no canal sobre ela na sexta-feira ela veio de uma lateralização buscando uma LTB e agora rompeu a LTB confirmou tendência de alta está indo ao infinito e além temos que esperar a AGC dia 8 para saber o movimento certo de alta desse ativo eu diria que ele vai buscar 1,80 para renovar topo depois talvez 1,90 para continuar na tendência de alta saudável fundos e topos ascendentes tá bom aí o IBR4 eu acabei de falar aqui no sábado também fiz um vídeo sobre o IBR4 movimento muito similar a irmã o IBR3 está numa tendência de alta agora após romper a série LTB e deve buscar 2,69 em breve talvez antes da AGC até para depois buscar 2,93 e aí o céu é o limite focando no máximo que ela tocou que foi 4,08 lembrando que o máximo que a Oi tocou IBR3 foi 2,25 tá e a RBR3 na tela também fiz vídeo dela na sexta fiz vídeo dela no sábado também então a gente tem aqui uma tendência de alta muito achatada essa LTA e precisaria aqui renovar topo acima do 14,17 para confirmar a tendência de alta a longo prazo e quem sabe não tomar uma tendência de alta um pouquinho mais forte fora isso ele fez uma tendência de alta muito forte aqui nos últimos dias quinta e sexta deve fazer um repique para depois romper essa zona de acumulação que tem base no 8,25 e topo no 8,35 e seguirem adiante aí numa tendência de alta finalmente rompendo esse 8,35 que está tentando romper desde julho e não consegue fora isso fora isso também só tem um vídeo tanto sexto quanto sábado sobre IRB sábado foi sobre esquadra apostando contra nosso IRBR3 beleza JHSF vamos ver JHSF como é que está teve um balanço muito positivo aí teve um movimento meio controverso e agora parece que finalmente também rompeu o LTB está fazendo um fundo mais alto aqui e aí deve continuar uma tendência de alta renovando o topo provavelmente buscando esses 9,3 esta semana se o índice ajudar é claro o índice representa nossas ações na Bovespa e mesmo ações que não estão incluídas no Bovespa no nosso índice são afetados por essas oscilações querendo ou não então se o índice ajudar provavelmente JHSF chega 9,3 em breve Ciel também fez uma tendência de alta clara aqui nos últimos dois dias você pode até argumentar que é desde quarta-feira tá bom e aí o que ela deve buscar agora romper esses retângulos novamente aqui buscando 5,48 e tentar renovar topo depois da última tentativa de romper esses retângulos que foi infeliz aqui teve uma tendência de baixa muito forte chegou a bater 4,70 se não me engano foi a mínima aqui mas não importa o que importa é que ela deve retomar uma tendência de alta porque ela tá sem linha de tendência de baixa e sem linha de tendência de alta ela tá meio perdita no máximo você pode falar que tem uma LTB aqui tá e aí se ele romper essa LTB vai ficar bem legal pra ação linha de tendência de alta eu não consigo enxergar nenhuma aqui a não ser essa aqui que talvez faça algum sentido ó toque tá certinho e aí ela pode rumar aqui ao encontro das duas linhas e depois decidir pra onde ela vai eu diria que ela vai pra cima né sempre sou otimista em relação a ações até porque o Brasil está em recuperação tá bom galera lembrando né que Ciel fez um fundo mais fundo em maio quando deveria ter feito o fundo mais fundo em março então ela também indecisa pra onde ela vai né se você parar pra pensar durante pandemia ela chegou a valer aqui os seus 4,10 se eu não me engano mais ou menos 4,90 e aí durante maio 3,23 e agora recuperou aí um pouquinho mais ou menos 50% deste valor então cuidado com Ciel 3 não é uma ação qualquer tá gafisa muito forte né galera não tem nem o que falar quinta e sexta após uma quarta desastrosa tocou numa LTA e rompeu uma LTB e que a gente pode até renová-la aqui ó e mesmo assim ela vai ter rompido LTB tá bom e rompeu bonito voltando aqui pra fazer um toque de suporte rompendo 5,8,6 e fechando ali acima perto do 6 garantindo o rompimento do 5,8,6 tá bem legal esta linha de tendência de baixa rompida tá então gafisa muito provavelmente vai buscar agora esse retângulo de 6,28,6,09 e aí vai romar numa tendência de alta aí ao longo da semana e meses aí que se vem tá LTA muito forte aqui embaixo que segurou o preço VVAR também tá tranquila tá numa LTA rompeu todos os LTBs até já apaguei uma aqui de trás vou apagar esta aqui também acho que já não faz mais sentido deixar ela aqui e aí o máximo que ela pode fazer é um retoque nessa LTB mas eu duvido muito porque essa LTA tá segurando legal ela já fez retoques nessa LTB aqui atrás e agora acho que ela deve buscar esta semana ainda inscrito do canal perguntou até eu acho que ela vai chegar nos 22 aí se o índice ajudar também é lógico né VVAR assim com o JHSF se espelha bastante no índice e o índice segura ela bastante quando você vê o índice caindo você não vê VVAR JHSF Cogna Ciel subindo né você vê eles tentam acompanhar o índice então se tudo ajudar a gente rompe os 20 e vai lá para os 22 Cogna surpreendeu na sexta-feira pós balanço fiz vídeo sobre Cogna também no sábado tá então confiram lá rompeu o canal de baixa após parecer que abriu em baixa e rompeu o canal de baixa para baixo rompeu para cima e aí a gente está em cima do 6,44 próximo resistência é 6,80 tirando isso a gente pode falar que tem uma resistência aqui mais ou menos no 6,70 mas aí você vai ter uma zona de resistência entre 6,70 6,80 tá fora isso seria ideal ele abrir aqui sem gap confirmar o rompimento renovando o fundo aqui na própria ebtb do canal de baixa e aí buscar uma alta confirmando esse rompimento aí fora isso nada demais confere lá no vídeo de ontem sobre Cogna no canal tá banco pan meio morto também está indeciso muito cuidado com o banco pan a gente pode até marcar aqui uma ltb vou deixar até em verde para a gente ficar de olho nela no fechamento diário e também a gente pode marcar aqui talvez uma lta aqui na verdade a gente pode até mexer essa lta aqui faz mais sentido assim a gente exclui essa vela essa sombra que ficou ali atrás e aí a gente deixa em verde também vamos ver para onde ela vai querer explodir nessa briga de triângulo aqui tá então esse é o banco pan cuidado com ele que ele está próximo de decisão essa besp também está meio perdida tem bastante resistência para segurar essa ação nos próximos dias deixa eu deixar certinho aqui esse retângulo e aí o que está acontecendo a gente tem uma ltb em verde que está sendo respeitada é o próximo alvo a ser rompido e a gente tem esse suporte do 5102 que sumiu aqui não sei porquê deve ser algum bugzinho aqui do profit deixa eu ver o que está acontecendo não sei sumiu depois aqui ele foi para trás 5102 vamos deixar ele certinho ele vai ser usado como suporte então ele vai fazer um triângulo retângulo aqui com a ltb e ele tem que ver para que lado que ele vai estourar lembrando que a gente também pode falar que tem opa estou meio perdido hoje a gente pode falar que tem uma lta aqui também vamos deixar em verde que a gente vai ter três brigas aqui lta suporte e ltb a gente tem um triângulo entre lta e um triângulo retângulo retângulo com a ltb e o suporte do 5102 tá bom de olho em sabés para ver para onde ela vai após uma desvalorização absurda da quarta-feira gerdau muito forte ali fez uma alta forte na terça-feira e aí se manteve lá indo e vindo na quarta e quinta e sexta devolveu um pouquinho voltou para baixo da ltb não gostei muito desse retorno da gerdau aqui para baixo da ltb então pode ser que ela esteja vindo corrigir aí quem sabe tocar uma lta vermelha ou a flux aqui embaixo parando nesse 863 antes é lógico e talvez nesse 839 vamos ver como é que vai ser essa semana muito cuidado com o gerdau aqui se você for comprar aqui muito provavelmente você vai comprar topo tá não é recomendação mas é uma dica de análise gráfica e vem três rompeu ltb aqui na quinta-feira e se manteve forte na sexta está entrando nessa zona de acumulação do 1363 1377 novamente fez um fundo mais alto então deve fazer um topo mais alto fora dessa zona de acumulação aqui acima e depois buscar os 1455 lembrando quem faz day trade nela para curto prazo faça uma análise no gráfico tem bastante ponto aqui de parada do preço no meio do caminho tá bom não vou deixar marcado aqui porque o foco das ações do canal é longo prazo banco bmgb4 tá o banco bmg então a gente tem uma ltb nele a gente tem o rompimento de uma lta que foi na última semana começou na segunda-feira e aí está abaixo está aqui na mínima do 501 que é o fundo desse retângulo enorme aqui não está legal o banco bmg tá apesar do balanço que foi que eu interpretei bem legal mas parece que o mercado não o que a gente pode tentar entender aqui desse banco bmg é uma lta que talvez venha fazer sentido essa semana vou deixar marcado para a gente analisar se fará ou não e aí vai fazer um triângulo com a ltb que está descendo ali desde o dia 7 de agosto vamos ficar de olho aí não acho que é uma boa hora para se posicionar nesse papel mas não é uma recomendação é claro sempre lembrando isso tá magalu está meio no limbo ali precisava renovar um estudo de magalu mas ela teve um balanço muito bom depois do balanço ela abriu com gap aqui em cima do 8.434 e só de se manter aqui em cima e renovar fundos aqui você vê que ela está forte pós balanço essa lta já perdeu total sentido e essa ltb também esta lta eu vou deixar porque pode ser que toque no longo prazo essa lta e essa ltb eu também vou tirar em breve a gente pode renovar um estudo sobre o magalu para essa semana o que a gente tem o que a gente pode dizer que faz algum sentido talvez essa ltb aqui mas eu acho que está muito achatada muito lá em cima então vou deixá-la aqui aí talvez essa daqui também quer ver vamos mover ela para vocês verem talvez assim mas aí partindo deste último candle aqui talvez a gente tenha uma ltb aqui vamos ficar de olho para ver qual que ela rompe e como é que vai ser esta semana e aí talvez uma lta aqui também vou deixar em verde para a gente ver como é que vai ser esta semana nossa magazine luis sempre forte mas não dependam muito desses traços que eu fiz aqui que é só uma especulação da especulação tá galera magalu deve continuar subindo então eu acreditaria que ela vai romper esta ltb aqui essas duas ltbs fora isso talvez eu deixasse uma lta mais íngreme aqui para ver se ela é respeitada ou não estou dando uma atenção especial para o magalu porque ela é queridinha de muita gente aí tá bom então deixa essas quatro linhas de tendência marcadas a gente vê qual delas se alguma delas vai fazer sentido esta semana Embraer sigo posicionado em Embraer como perdi o bonde em RB Brasil eu enchi o carrinho aqui de Embraer lá por perto dos 7 e 16 tá então aí ele rompeu duas ltbs vou deixar elas marcadas para lembrar disso e vou ficar de olho nessa ação ver se ela me dá mais oportunidade de entrada acredito muito na Embraer é quase uma Petrobras né e aí a gente tem um topo de 7 e 39 a ser rompido e talvez ele busque a LTA e retome a LTA nesta semana se o índice também ajudar claro vamos ver se as aéreas vão se dar bem essa semana aí tá bom sem novidades para a Embraer Rail 3 arrumo tá bem lateral está sem rumo né enfim é sem tendência de nada aqui essa ação tá a gente pode até tentar marcar uma LTA aqui mas eu não confiaria muito nisso daqui não tá vou deixar em verde para a gente dar aquela analisada durante a semana mas não confiem tanto nessa LTA não fora isso tem um monte de suporte e resistência estamos abaixo de uma LTB tem que ver para onde que ele vai querer ir esta semana tá 22.74 é resistência importante 22.20 é suporte importante e se respeitar essa LTA aí sim eu vou acreditar no rompimento desse 22.74 mas ele precisaria tocar nessa LTA respeitar e buscar romper o 22.74 antes tá talvez segunda talvez terça Lelis mostrou um pouquinho de força aí na cesta mostrou que também veio para ficar acima da LTB aí fica a critério de vocês ou não querer analisar esse papel aqui tá se eu não me engano ah não tá bom esse papel está certo tem que ficar na lista aí mas enfim papel muito especulativo é muito aposta é mais aposta que o IBR3 tá galera isso porque o IBR3 tem um plano um novo plano aí consolidado e que dá pra confiar no plano tá sendo executado Lelis depende aí da reabertura dos comércios de forma integral e voltar a economia girar tá fora isso eu vou deixar aqui marcado esta LTA aqui e se voltar a tocar pode ser um bom ponto de entrada de compra mas não é uma recomendação claro tá bom Banco do Branco Bradesco né tá bem lá embaixo tá bem batido essas LTAs aqui já não fazem sentido algum esses pontos de acumulação vou deixar eles marcados aqui ainda esse aqui também né 2208 então a gente tem aqui esse retângulo amarelo que é do 2168 até o 2208 e o retângulo verde 2134 até o 2244 fora isso não tem mais nada aqui pra essa ação tá caindo tá numa LTB aqui deixa eu marcar pra vocês verem uma LTBzinha aqui talvez faça algum sentido talvez ele esteja rompendo agora essa linha de tendência de baixa né vamos jogar certinho aqui vai ficar no ponto tá então tá rompendo a linha de tendência de baixa vamos ver se ele vai dar uma valorizada essa semana aí né ele até usou ela como suporte mas tem que tomar cuidado que tá bem descontado o Bradesco e tem uma linha de tendência de baixa mais forte aqui em cima em Fúxia tá azul 4 vamos dar aquela olhada é tá quase igual a Embraer né tá embaixo de uma LTA tá em cima de uma LTB o ideal seria renovar aqui talvez uma LTA neste sentido aqui e ver se ele é respeitado né deixar aqui marcado em verde limão também e talvez uma LTB mais ou menos aqui ó também dois toques nessa LTB então pode ser que a gente esteja numa zona de indecisão da azul 4 tem que ficar de olho nessas LTAs e LTBs esse 2144 que é um suporte tão muito importante que já mostrou que veio pra ficar e o 274 também que foi tocado aí essa semana os dois foram respeitados tá vamos ficar de olho nessa ação pra que o lado que ela vai Sinqia deixa eu jogar um pouquinho pra direita aqui estamos quase lá abertura semanal o vídeo fica longo mesmo galera ainda mais porque eu fiz um fechamento semanal meio medíocre e eu quero caprichar aqui na abertura semanal tá bom então Sinqia tá numa tendência de alta voltou pra LTA tá rompendo zona de acumulação do 2471 até o 2513 e tá indo ali buscar 2584 2665 que ele já foi buscar se eu não me engano antes do balanço não lembra a data do balanço dele agora ah não o balanço foi aqui no dia 12 né então ele já foi buscar esses pontos antes pode ser que ele esteja indo buscar de novo seguindo essa LTA aí confiante tá fora isso eu acho que dá pra marcar talvez eu vou tirar essa linha aqui de vermelho e vou remarcar ela talvez uma LTB assim pra gente ficar de olho pra ver se vai ser rompido ou não né então vai ser a pedra no sapato aí da subida da Sinqia tá bom tá quase lá e a gente vai ter três resistências então a LTB em vermelho a 2584 e a 2665 Ering alta fortíssima aí na sexta-feira mais de 10% de variação intraday fora isso LTA absurda aqui desde maio é alguns pontos de resistência aqui que estão sendo superados 1722 o topo do retângulo e o 1860 e eu não vejo LTA aqui pro curto prazo não na verdade eu não vejo nem LTB na verdade eu não vejo nem LTB pro médio curto prazo só pro longo prazo que a gente tem uma LTB lá em cima só que quando ele for buscar lá em cima com certeza quem entrou no papel agora já vai estar com muito lucro e não vai se preocupar com aquela LTB ali fora que se ele for buscar aquela LTB aí sim ele vai provavelmente romper e continuar a tendência de alta tá bom Marfrig em cima de uma LTA retomou essa LTA que vem lá de trás mas tem uma outra aqui embaixo então as vezes o papel pode estar muito esticado e pode vir buscar a LTA ali de baixo fora isso ele deveria romper esse 1797 se não me engano que é o topo de um retângulo 1795 e se manter nessa alta e ver pra onde ele vai deixa eu ver aqui num gráfico maior já recuperou o preço pré-pandemia já fez um repiquezinho duas vezes na verdade então o ideal seria ele romper esse 1795 e continuar arrumando numa alta aí respeitando essa LTA um pouquinho mais íngreme tá BIF3 Minerva vamos dar uma olhada aqui tá embaixo numa LTB tocou numa zona de acumulação que é o 1284 até o 1276 e aí o ideal seria ele voltar pra essa LTA parece que ele tá querendo voltar pra LTA ele tá fazendo uma outra LTA aqui embaixo pra vocês verem mais ou menos faz sentido aqui então o ideal seria ele voltar pra essa LTA depois que ele chegar aqui nessa junção de LTAs e começar a respeitar esse canalzinho de alta aqui novamente e continuar arrumando pra uma tendência de alta tá fora isso galera pode-se dizer que tem uma LTB aqui ó então muito cuidado com esta ação pode estar chegando perto de uma decisão aí se vai romper a LTB ou se vai respeitar a LTB e cair tá bom cuidado aí com BIF3 JBS também tocando LTB rompeu a outra mas tocou e parou na segunda ali mais achatada e ela tem mais peso né a gente tem também o 2463 que é o fundo do retângulo com topo lá no 2678 e aí ela tá bem esticada cuidado com essa ação pode ter tocado numa LTB pra voltar aqui pro 2171 ou tocar na LTA novamente cuidado com o JBS tá não recuperou o preço total pré-pandemia isso é um indicador importante Ambev vamos dar uma olhada em Ambev aqui LTB sendo respeitada LTA foi rompida perdeu o fundo do retângulo aqui que é 1301 topo 1508 então não tá muito legal a Ambev não eu não apostaria não colocaria meu dinheiro nela né a gente pode deixa eu ver se dá pra traçar uma LTA aqui acho que não dá né galera não tem nenhuma LTA interessante pra nos salvar por enquanto no máximo no curto prazo vou deixar traçado aqui uma LTA de quinta e sexta aqui mais ou menos assim faz mais sentido assim então vou deixar aqui em uma cor de azul claro pra não se confundir com a verde ali a gente fica de olho nela durante essa semana pode ser que o preço continue subindo pra encontrar aqui as LTA e a LTB e depois tome uma decisão Banco do Brasil galera olha só rompeu a LTB nos últimos últimas semanas aí não sei que dia que foi mas tudo bem tá embaixo de uma zona de acumulação que eu marquei aqui que é do 33 até 32 88 tá nela na verdade fechou nela na sexta-feira e aí tá numa tendencinha de alta aí nos últimos dois dias da semana depois de um dia de queda na segunda e dois de lateralização então seria legal ele ganhar essa zona do 33 e fechar acima dele e buscar o 33 64 quem sabe buscar essa LTA e retomar a LTA pra continuar subindo tá bom Petri 4 bem maluca né cheia de gaps mas parece que tá indo buscar a LTA e vamos ver se ele vai continuar a tendência de alta porque ele pode rompê-la e aí rumar ali acho difícil mas pode ir aqui pro 18 71 que é o fundo do retângulo com topo no 23 fora isso fora isso não vejo nada de novo aqui na Petrobras tá bom SLC E3 vamos dar aquela olhada rapidinha pra acabar o vídeo já estamos quase no final um monte de LTA um monte de LTB né acho que tá num momento de muita indecisão essa ação acho que não vale a pena ficar se arriscando em SLC E3 ela foi recuperou o preço pré-pandemia já voltou e tá indecisa se continua a tendência de alta ou não respeito ao LTB ali de anos desde 2018 e tá meio confuso então melhor observar quando há dúvida não faça nada no mercado financeiro tá bom mas não é recomendação é lógico TIM tá meio também confusa né teve um alto gap aqui com as notícias da desistência da Highline blá 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 e agora tá numa tendência de baixa aqui claramente deixa eu ver pode se dizer até que talvez esteja rompendo a tendência de baixa aqui da TIM vamos deixar essa LTB marcada e vamos ver se ele vai respeitar essa LTB na segunda-feira ou se ele vai abrir abaixo e a gente tem alguns pontos aqui importantes de resistência que é o 15,27 15 reais 14,81 esse 14,64 que é o topo do retângulo confundo em 13,69 e aí não sei pra onde a situação vai mas se confirmar esse rompimento de LTB pode ser que ela dê uma alta legal domo mais do mesmo rompe o LTB de muito tempo na verdade essa LTB aqui vem do ano passado tá e aí seria interessante ele confirmar esse rompimento tocando na LTB novamente talvez esteja meio longe agora e continuar subindo aí a galera que é muito que vá pros 2 reais acho difícil tá mas essa ação é meio independente aí meio maluca não tem não tem muita liquidez quando tem vem de uma vez tá é volume na verdade e variação e aí vamos ficar de olho nela essa semana também Itaúsa sem novidades também tá igual todos os bancos tá meio morto não tem muita tendência no máximo uma tendência de alta mas eu tenho certeza que eu vou deixar marcada mas tenho certeza que não será respeitada durante a semana tá porque é uma tendência de alta de 2 dias com certeza ele vai desrespeitar ela facilmente e a gente também tem a tendência de baixa que pode se dizer que é assim tá então a gente deixa marcado e vê pra que lado que vai estourar e a gente analisa nos fechamentos diários tá bom galera a abertura semanal ficou longa passei todos os pontos do índice do dólar dei uma olhada em todas as ações com mais carinho mais atenção então se você chegou até aqui meia hora de vídeo deixa o seu like se inscreve ativa o sininho compartilha comenta me segue nas redes sociais e fique ligado nos vídeos do canal beleza um abraço tamo junto